Nas montanhas tão serenas Luzes dançam sobre o luar Línguas antigas ecoam A reza vai começar Ayahuasca corre forte Das raízes vem a força Chama os espíritos livres A cura que nos encontra Tribo da montanha canta Velha sabedoria No ritual da floresta Surge a harmonia Tribo da montanha canta Velha sabedoria No ritual da floresta Surge a harmonia Fogo ilumina o caminho Faces pintadas de fé A visão da natureza Celebra o que a vida é Unidos em um só círculo Corações batem iguais Sons da selva se misturam Com a paz dos ancestrais Tribo da montanha canta Velha sabedoria No ritual da floresta Surge a harmonia Tribo da montanha canta Velha sabedoria No ritual da floresta Surge a harmonia Minha